Oi, pessoal, tudo bem? Olha o tanto de presente que eu ganhei! Mas, ó, foi muito... Nossa, muitos presentes! Tá, vamos começar a abrir? Vamos! Então, gente, nós vamos gravar hoje o vídeo abrindo os presentes de aniversário! Foi o aniversário de sete anos da Manu! Então pode começar a abrir, filha! Tem outro secundidinho? Olha, dá pra sentir, é um chinelo! Sério? É da Laila! Isso, então vamos abrir, vamos ver, gente! Olha, que bonito! Olha, gente! Deixa eu ver! Olha aí, é o arquinho! Ai, que fofo, Manu! Olha o chinelo! Que chinelo mais fofinho! Olha, eu acho que serve no meu pé mesmo! Deixa eu ver! E não é que serve? Deu certinho, Manu! Ah, será que ela descobriu o meu número? Eu acho que sim! Vou pôr aqui! Olha que laço lindo! Coloca no seu cabelo, vamos gravar o vídeo com ele? Então, que lindo! Muito obrigada a todos os amiguinhos que foram no aniversário da Manu! Muito obrigada, obrigada, obrigada! E que levaram o presente também, muito obrigada! E muito obrigada pela presença, né? Não tem problema! É verdade, gente! O que é? O que é? Faz xixi! Deixa eu ver! Ai, que fofo! Um cachorrinho! Cuidando do seu cãozinho! Olha, gente! O que é? É de quem esse? Da Lara! Da Lara mesmo! Isso mesmo! Agora, esse aqui não tem nome, gente! Esse não tem nome? Não tem! Falavra cruzada! Ah, eu tenho um desse, lembra? Tem! Um parecido muito legal! Gostei! É bom pra gente brincar juntas, né, Manu? Vou colocando aqui! Vamos! Esse aqui é de quem? Da Maria Clara, eu acho! Maria Eduarda! Maria Eduarda! É a Duda! Vem, tá com balacinho! Sério? Deixa eu ver! Tá com balacinho! Ai, que gracinha, Manu! Olha, gente! É um conjuntinho de blusinha e sainha! Gente, esse aqui é da minha amiga Maria Clara! Ela contou o que que é! Sério? Só que você falou mesmo! Então vamos abrir! Ó, tá escrito Maria Clara, ó! Aqui atrás, ó! Então vamos abrir pra gente descobrir o que que é! Tchan-tcharará! Eu já sei que ela me contou lá na escola hoje! Sério? É muito cheiroso! Muito gostoso! Olha isso! De morango! Ah, meu Deus! Que cheiro de morango! Que fofinho, gente! Amiga, Manuela me deu isso aqui também! A mesma coisa! A mesma boneca! Que legal! Então você vai ter duas bonequinhas de moranguinho! Deixa eu ver! Deixa eu pegar aqui! E a Manu, gente, ama essas bonequinhas! A gente já mostrou aqui em alguns vídeos dela! Ela tem uma coleção dessas bonequinhas! Olha, gente! Sério? De moranguinho, gente! Ô, Manu, que fofinhas! Gente, sabe o que é? Tchan-tcharará! Tchan-tcharará! Tchan-tchan-tchan na festa! Ah, não acredito! Que vestidinho mais fofo, Manu! Não, essa é uma blusa! Ah, é uma blusa! Maravilhosa! Aham, da Ariel! Da Ariel! Você gostou? Amei! Nossa, que linda, gente! Não vou ali! Ó, gente, isso aqui vem até com uma cartinha! Vem com uma cartinha? Vem! Ai, que fofo! Deixa eu ver de quem que é o nome! É de quem que é? Da Lívia! E vem uma coisa aqui dentro, gente! Olha! Deixa eu ver! Ela fez uma cartinha pra você! Vamos ler a cartinha? Vamos! Não, não, não! Espera aí! B e Jós! Beijos! Ó, escreveu a letra da mamãe! Beijos, Flávia! Gente, 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 gente! Gente, arará! Primeiro vamos ler a cartinha, depois... Olha! Ai, que fofo! E ela... Você e eu! Ela desenhou... Feliz aniversário, Emanuele! Lívia! Deixa eu ver se eu escrevi o meu nome direito! Olha, que gracinha! Cadê? Oi! Você não encontrou? Ai, que amor! Emanuele! Emanuele... E não tá sendo certo? Sim! Olha! Gente, que fofo! Que gracinha, Emanuele! E veio mais presente da Lívia! Sim! Olha aí, só uma roupinha que bonitinha! Olha! Ai, meu Deus! Deixa eu ver... Nossa, que fofa, Manu! Uma blusinha! Coloca assim em você! Que linda! Mãe, amor! O próximo... Tcham, tchararam! Deixa eu ficar julhada aqui, porque senão você não vai me... Que presentão! Que presentão, hein? Que é que é que é que é muita mãe! É verdade! Ai, meu Deus! Que gracinha, Manu! Meu Deus! Quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou brincar com isso e isso. Na hora! Sério! Eu sou o primeiro que vai brincar com isso! Eu amei isso! Tchá Gleice, muito obrigada! Eu amei isso! Muito obrigada! Deixa eu mostrar para o pessoal! Olha! Gente, essa boneca aqui, de cheirinho, eu tenho ela! Ela é de muitos sabores! De todos os sabores! Olha que legal, Manu! Que legal! Tem a bicicletinha para ela andar, o carrinho, o cavalinho... Olha, gente! Olha! Que legal! Até de comer papinha! Tchã-tchararã! Olha, gente! Quero tirar aqui tanto presente! Olha! Nossa! Olha que roupinha linda, Manu! Cadê? Ai, que fofa! Nossa! Mamãe adorou! Que lindo! Hã! Você gostou? Amei! Achei lindo! A cor é maravilhosa, né? É maravilhosa! Vai ficar linda em você, essa roupinha! Sim! É de Pietro! É de Pietro! O que será que Pietro deu? Deixa eu ver! Pietro! Deixa eu ver o que tem escrito! Pietro! Olha, da Privilégio! Da loja Privilégio, da loja da Titia! Sim! Meu Deus! Deixa eu ver! Uma saia! Que lindo, Manu! Olha! A blusa! Maravilhosa! Esse conjunto, gente! Maravilhoso! Amei! A blusa, a saia! Também! Vou dobrar! Muito lindo! Obrigada, priminho, Pietro! É o Vitor e Manuê! O Vitor e Manuê! É um vestido? Não! Não é vestido! Ah, é! Nossa! Que maravilhoso, Manu! Que perfeito! Que cor mais delicada! Olha, gente! Que vestido maravilhoso! Mamãe amou! Traz! Muito maravilhoso! Vamos ver esse aqui! De Tiquinha! Deixa eu ver de Tiquinha! É de Tiquinha! Quem aqui é? Luísa! Da priminha Luísa! Tchan-tcharará! Vamos abrir! Vamos ver! Uma roupinha, Manu! Que linda! Vamos ver aqui! Ah, que fofo! Vou tirar de Tiquinha! Ah, não! Ah, é esse aí! A gente fica bem! Ai, que lindo! Olha, brilha no escuro o que tá escrito, Manu! Sério? Olha, que lindo! É um pijama! A Manu ama, gente! Esse estilo de pijama! No escuro! Ela ama! Essa aqui foi vovó Bela e vovó Maria! Sério! Minha roupa também! Nossa! Que tanto de roupa, hein? Que legal! Uma blusa de frio, Manu! Que linda! Olha, gente! Que linda! Meu Deus! Obrigado, vovó e vovô! Obrigada! Gente, olha esse chinelo aqui! Que maravilhoso! Olha esse chinelo, gente! A tia Karina que deu pra ela! Lindo! Nós amamos! Esse aqui é do Luan, ó! O amiguinho Luan! Gente do céu! Que blusa maravilhosa, Manu! Que linda! Nossa, achei muito chique, hein? Aham! Deixa eu pegar o outro! Esse é da Isabela e da tia Darling! Também roupa! Deixa eu ver! Esse também é de roupa de negócio! Ai, uma blusinha de frio! Deixa a mamãe ver! Pofa, Manu! Olha aqui! Que fofinha! Olha isso! Gente, muito obrigada pelos presentes! Nós amamos! Muito obrigada pelo carinho, com a mamãe! Que Deus abençoe todos vocês! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!